Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo estou, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Amém.